Fala galera do canal do YouTube beleza bom galera testando mais um game aqui da Play Store aqui um game de corrida de moto aí Trials Frontier é isso aí mesmo um meio complicado de falar aí mas a gente vai tentando aí esse game aqui tá disponível na Play Store aí é um game free grátis oferece compras mas já joguei algumas partidas aí dá para jogar de boa falar sobre o game o game tem um gráfico bonito a jogabilidade dele é que no começo é um pouco complicado assim para você assimilar principalmente comigo não sei com vocês aí beleza mas a jogabilidade dele é até que é boa dá para você um tempo você vai assimilando os movimentos que você tem que fazer com a moto que você vai conseguindo jogar de boa aí e tem várias partidas aí ambientes diferentes é bem legal aí vamos uma partida aqui na prática aqui para vocês ver como é que é o game esperar alguém me carregar desses movimentos aí ó no canto aqui ó vai para frente ó se aperta ó eu já vou cair aqui ó você clica lá em cima e volta de novo então você tem que fazer se movimenta aí ó vou nessa aí ó aí galera ó vencer aí tem hora que você erra meio movimento mas é normal aí entendeu entendeu até se assimilando aí o game aí vem a minha premiação aqui é outra coisa interessante desse game aqui é que você pode jogar tanto tanto online com o modo offline que eu acho bem interessante para receber a recompensa aqui o game que vai subir de nível para nível 3 comecei o game em poucos dias bom então é esses game que oferece um modo só de você jogar online é é um pouco meio chato não acho que o game também tem que ter um modo offline vamos mais um a uma partida aqui para você ver como é que é o jogo aí vários ambientes aí vocês viram lá em cima lá que tem um tanquinho de combustível aí vocês vão ver como é que você vai trovar você não pode deixar o game aí segura você aí e aí eu faço o game é legal aqui galera bati eu vou voltar aqui E aí ó é isso aí galera ó o game é legal de se jogar não é de impressionar e perde outros game aí mas pode ver com os gráficos dele é bonito a jogabilidade e com o tempo você vai você vai assimilando aí você vai me acostumando né não é difícil de se jogar não é até interessante aí o game está disponível na Play Store aí e quem gostar da vida e dá um like aí se inscreva no canal aí compartilha aí beleza até a próxima vida aí testando mais um game aí mais um app Android e na Play Store aí o canal aí beleza galera